Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre a Velha Aliança e a Nova Aliança, com base na Carta aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo usa as duas esposas de Abraão, Sara e Agar, como figuras para ilustrar as duas alianças. Em Gálatas 4 encontramos o seguinte texto escrito por Paulo, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas, como então, aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Em Gálatas, Paulo nos apresenta uma tipologia muito preciosa. Abraão parece ser uma figura de Deus. E suas duas esposas, Sara e Agar, apontam para a velha aliança e a nova aliança. Agar, a escrava, gerou um filho chamado Ismael, nascido segundo a carne. Sara, a livre, gerou um filho chamado Isaac, nascido segundo a promessa, nascido segundo o Espírito. Por isso, Jesus declara, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Agar é tipificada no Monte Sinai, onde a lei foi parar em duas tábuas de pedra, lei que gera a escravidão. Sara é tipificada no Monte Sião, onde a lei é gravada na mente e no coração. E aqueles que nascem de novo tornam-se livres pela graça. Através de Agar, Deus cumpre a promessa a Abraão de lhe dar uma descendência, como a areia do mar. Agar, uma descendência terena, um Israel segundo a carne. Através de Sara, Deus cumpre a promessa a Abraão de lhe dar uma descendência, como as estrelas do céu. Uma descendência celestial, um Israel segundo o Espírito. Na velha aliança tipificada em Agar, vemos um Israel sujeito à lei, lei que conduzia à morte, e por isto ficou conhecida como Ministério da Morte. Na nova aliança tipificada em Sara, vemos um Israel, não segundo a carne, mas um Israel segundo o Espírito, manifesto através da igreja. Que é formado tanto por judeus, como por gentios, que creem em Cristo Jesus. A igreja está sujeita não à lei, mas à graça. E todo aquele que vive no Espírito tem a vida eterna. Por isso é dito que, os que são da carne serão lançados fora, mas os da promessa herdarão tudo, inclusive a vida eterna. Com este mapa mental em mente, fica muito mais fácil entender as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 29. Quando ele diz, os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. E, se vocês são de Cristos, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Este foi um breve resumo da velha e nova aliança, tipificadas nas duas esposas de Abraão, em Sara e Agar, a livre e a escrava, no filho gerado na escravidão e no filho gerado da promessa. Uma perfeita figura que aponta para Israel e a igreja. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e os seus comentários e não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.